vai mudar alguma coisa, meu deus começou o draft será que o cacá joga bem de maguinho? Lilia, né? A gente tava falando, mas Lilia de repente Lilia, Rumble, Morgana, Nidalee é que Morgana eu acho bem diferente de Lilia, cê não acha? ah, mas é mago, né? é, é o que que tem de AD aí forte? Zaya? não, tem bastante Kog mal ah, Kog, é é, Kog tá bem forte nesse método, eu pensei que eles estavam banindo 3 a D pra dropar pra jogar de Kog Kog Thresh, ou Kog Lulu, tá ligado? é, acho que eu ia perguntar, ele joga sem Lulu? então, joga com Thresh, né? ah, sim tá banindo o Lúcio no time? ah, os caras tão banindo o Thresh, o Lúcio, que que é isso? 4 milis, hein, no time aí, e a Samira quer close-hand cara, mas que time duro cara, é muito flex essa porra, velho eu gosto do Nara, hein, mano eita! meu deus, Nara! meu deus, eu gostei gostei mesmo gostei muito cara, só quero o Carioca, faça full clear e vá top, mano pelo amor de deus cara, solo kill, eu já vi 7 batendo em Darius a diferença é muito close, Kamiket, muito close o 7 tem que ter revitalizar e Dora's Blaze pra porra a level 1 e, se possível, cancelar os dois ataques do Darius entrando na bush só assim ganhando mano, o robô vai de TP, né, cara? Ghost Flash, é, sobre isso é, Ghost Flash mas não os caras tem competitivos, o cara pode abusar mas aí depende do Carioca também, né, mano? uuuuuuuu go bang ai meu deus ai meu deus cara, isso é bug bugou, gente cê viu? bug do que? no segundo o ar não tava aparecendo, pô 7 o 7 tem muito mais sistema ai meu deus que isso? que isso? que isso? ta safe, ta safe cara, você viu a Samira dando Q Flash no predict? Samira tem muito move speed nível 1, né, cara? o robs olha lá, ta tudo na mão do robs bravo bravo toma vai toma dive, vai toma dive ele ta chamando o Carioca agora hahaha ai meu deus 7 vai pegar level 4 no meu dive não, matou, matou olha o dive, olha o dive matou, matou ele é o dive do Cacá o dive do Cacá o dive do Cacá não tudo bem, velho cara, é claro que nossa minha família mas tudo bem, foi pro atividade o nervosismo foi embora ta show ta show esse cara vai matar todo mundo aí, não? mano, ele ta valendo hoje nossa o cara vai matar mano, o robs chegou no trânsito tá, chuta deram o kill do robs 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 porra, Lucy porra caralho cara, sabe uma coisa que eu to contando? é que os caras não focarem o robô quando ele entrar, velho deixar ele estacar meu deus ai meu deus vai dar ruim de novo isso ai meu deus vai dar ruim de novo que flash foi isso ai cara, cara vai bater a p*** primeiro dragão 12 minutos é tranquilo, tranquilo ó o robôzinho ali ó pegou o barricaro, pegou 3 maravilhoso nem precisou tacar pra ele o problema é que o 7 ta 2 níveis na frente ele se ferrou muito naqueles dives ruins o cara não ta nem com medo olha o 7, olha o 7 ele sabe cara ele sabe que é o underground de dive a ele mano ele ta sempre esperto também ele não gasta cooldown nenhum ó o robs ai o alistar o alistar errou o bombo eu de alistar ele flechou flechou e errou o bombo foi bom foi bom pra nós bora e caralhe 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 ta chegando o carioca hein ele faz o v2 não faz gente compra, compra robôzinho, compra compra comprou só ulta só ulta ele logo nossa o robs deu topo ai trolou, trolou mas vai matar na passiva o gado, o gado ah o 7 chegou bem eu achei que o 7 chegou mal na real acho que o robô podia ter feito melhor cara os midlaners tão super apagados né brady os dois ó matar o 7 de novo é muito bom velho é mas é bom mas não é possível mano para de ir no 7 gente que isso cara é bom mas não é possível não da pra matar o 7 xingou alguém brady mano e eles suram eles suram eles matam eles matam mata 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 quem acha? será? uma hora vai morrer porra rezinha você ainda não o 7 ta forçando as coisas de propósito pra ver se a pain ta tentando cobrar ele ele sabe que não vai conseguir cobrar mano por isso que ta jogando meio agressivinha assim eu vou ser muito sincero eu acho que a nossa win condition é givar tudo até os 35 min e rezar olha esse sim cara doido no gameplay ai meu deus ai não é esquisito é uma boa chance pra nós o 7 para o roboa né tem que ver isso ai ó luta cadê o team pegando uma ult boa pega o ult do restart pegou 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 o ult do restart mano da pra entrar ali hein velho ele vai morrer ele vai morrer e matou o Samira a mira morreu yes mano cadê o ultp do robô cadê o ultp do robô cadê o ultp do robô mano eu vou ter que pegar alguma reset não deu é resetou no restart meu deus é isso porra vai robs caralho porra é bora filha da pica ai ai medo ta vivo o boss ta ótimo ta ótimo ta ótimo ta ótimo é o robs morreu o robs o cara morre ainda mata 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 ele vai slow vai slow já morreu o 7 virou putinha o team briga com ele agora ele resolveu dar pro lado errado ta em choque brinca nada brinca nada brinca porra deixa o TT batendo no Allistar no pitch o Allistar ta sem companhia nem faz nada ai questa vaca ta em choque ai meu deus mano coiice linda Mas mata, pelo amor de Deus Meu Deus, tá tão queimando Mano, é isso, porra Rapaziada também, hein, velho Os caras tão cagando Os caras tão aliviando pra gente, hein, Kami Eles não tão pressionando muito, apesar que agora nem dá mais É, acho que agora eles tão em choque É, mas antes dava Quando eles tavam com 5k de gold na frente Se eles tivessem apertado mais ia azedar Nossa, o Tinta é 16 Que isso, ele vai fazer ímpeto Vocês não acham que abraço do capeta é melhor pro time? Já fazia ímpeto código? Pô, eu prefiro ímpeto Só pelo CDR e pelo MoveSpeed mesmo É muito bro, sai elas com tipo 100 de aceleração É ridículo Que isso? Não, não Já pegou o TP de graça, só sai Mano, pegou o TP de graça O time vai pegar o último de quem? Sai, TT, boa Tá vaca, tem que ser Mas pelo amor de Deus, quase essa minhota roxa É, dá pra matar todo mundo É, dá pra matar todo mundo Que isso? Ganha Mano, mata esses caras, mata esses caras, mata esses caras Isso é nosso, mano Isso é nosso, isso é nosso Isso é nosso, isso é nosso É nosso, 100% Mata o Alistar, mata o Alistar Olha o 7, o 7 já foi de base, ó Por que a gente não tá no Alistar? Por que a gente não tá no Alistar? Alma, acaba aí Vai resetar aí Cuidado, TT É baro, é baro É baro, é baro É baro, é baro, é tudo nosso Porra 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 Que que os caras tão querendo no Robs, caralho? Cara, usar ult do Rumble pra tentar dar pickoff Com slow, pass É, certo E porra, eu conheço ele aqui No Dios Cara, o time tá com muito CDR O TT tá quase Infinity Será que espera, mano? Cara, eu acho que não O TT nem faz nada Segue, segue Usa o baro, usa o baro pra mais um inib Mais um inib Eu sei que se a gente lutar agora A gente acaba com os caras, mano 5x0 Ah lá Ah, meu Deus do Alistar Já foda-se o time no manhã 3x, 3x 3x isso aí Caralho Cara, eu tô só assistindo a gente jogar, porra Cara, eu acho que a gente nem luta isso aí É só bater no Nexus É? Só espera os lindos Ó, Tim, já pegou o ult do Alistar de novo Acabou, não tem como Acabou Fica muito forte Esse Lissinha, hein, coitado Faz mais nada no jogo Mais nada Ó, pegou Ele vai, hein Tô sentindo, ó Ó Uh! Uh! Ixi! Não, mas ele ganha muito tempo Ele ganha muito tempo Bate da torre, gente Ele ganha muito tempo Ganhamos, ganhamos O robô louco pra bater no Nexus ali É o Robb, pô Meu Deus Meu Deus Que isso, amigo? É o Robb, é o Robb É o Robb É o Robb Ah, gente Meu Deus Fudeu Ó, mas aí cada um quis uma coisa Né? Ó, KK, ó, KK O robô, o robô foi lá Eita Ele pega, ele pega Vizinho tem ult, Vizinho tem ult Vai Obrigado, pô! Coisa linda, coisa linda Boa, 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 boa O Silas Cult do Alistar Sete segundos imortal Com o Zonyas Dez segundos imortal Cara, sabe qual o problema, mano? Que nesse jogo Tem bonecos precisando de preparação Tipo um Dary Tipo uma Samira O Dary estava na preparação ali nos caras E o Carioca Deu a preparação full pra Samira Quando ela entrou Ela já entrou dando em cara No TT, lutando tudo, velho Não pode dar essa preparação, bro Não, mas eu não consigo Ver eles segurarem esse Baron, não, cara Não dá, não dá Não precisa nem lutar É só ficar olhando o Nexus agora E deixar os Minions acabar Nossa, Samira Nem bota tem mais Não, o que é aquilo ali? O Rumble? Nossa, não dá dano nenhum O Robôzinho mais dois Dois notaram que ele O Tim tá com Alistar de novo, hein, mano Ih, o Ares tarotou Tá em choque Ai, velho, é o Rock Tomou exaustes, tomou exaustes E é isso Abreu, como é isso Abreu, como é isso Abreu, como é isso Abreu, como é isso Abreu Eita, porra O Tim dá penta O Tim dá penta O Tim dá penta O Tim dá penta O Tim ou a Samira Um dos dois vai dar penta, ok Aí é nossa Nossa, caralho, porra Caralho Boa Mano, é a Double Fé, porra Mano, é a Double Fé aqui É, um time de verdade aí no Mundial, né, gente Pô, essa vitória daí foi muito bom, mano Mentalmente falando, muito bom Foi bom Confiança, tudo Muito bom, gente Começar tão atrás assim E conseguir ganhar é muito bom Nossa senhora, velho Pô, fiquei nervoso, hein Fiquei nervoso Mas nunca deixei acreditar Aprende Let's go Fiquei nervoso 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 Tchau, tchau.